Música Saber está aqui no seu texto de pronunciamento que o Parlamento Livre é formado por homens e mulheres livres somente assim existe liberdade de exceção, de convivência e de respeito mundo Quando o Nelta Japa trouxe o nome do então atual vice-presidente dessa última gestão já está chegando ao tempo, Zé Leão como presidente Então já, você não foi pra ir no outro traição, como já disse o vereador Marinal Seu nome é no primeiro, se você abrir mão, automaticamente qualquer um dos meninos até mesmo você, poderia optar por um outro nome No nosso caso também foi verdade que abrimos mão de um homem Poderíamos também optar, se quer ir ou não permanecer Mas achando por meio e por confiança da sociedade Não só da sede não, o interior todo estava ligado no que iria acontecer hoje de manhã nessa casa O povo queria saber se de fato a vontade dele seria soberana como nós temos de falar e em discurso muitas vezes vazio que não justificam nada em relação às nossas ações É fácil se falar de confiante, é fácil se falar de credibilidade, é fácil se falar de honestidade O difícil é vivenciar no dia a dia quando bate na sua porta tentando suportar Aí sim, mostra-se, separa-se o joio do trigo, separa-se a água do óleo, separa-se o homem do ser inadequado e corrupto O que tem que ser aproveitado a política para tirar vontade de própria E isso, a sociedade se graduou E essa casa não aceita e está aí a resposta demonstrada no voto de cada um dos dez vereadores Homens que se propuseram a direcionar com dignidade essa casa E nada mais justo do que dia 1º passarmos dessa presidência ao exame E já tem uma larga experiência que eu acompanhei quando era simplesmente um eleitor Sempre acompanhava quando possível as expressões dessa casa Ouvir o discurso de Joarei, de Zé Leão, de Arão, de Jairo quando esteve o passado aqui nessa tribuna Digo pra vocês, parabéns Trajaú Porque de fato, existem pessoas do bem dentro da política E são essas pessoas que tem que se encorajar e colocar seu nome em apreciação Para que a sociedade possa ser os frutos da benevolência, da dignidade e dos trabalhos sociais A todos, eu gosto de abençoar Obrigada Obrigada Obrigada